Obra-prima de Raul Seixas. Felicidades, João. Eu que jantei pelos quatro cantos do mundo, procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. As vezes você me pergunta, porque é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me costa e me beija. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo dos fracos, a força da imaginação, o pleito jogador. Eu sou o povo, eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar dos vampiros e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a peira do abismo. Eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar, que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim, mas saiba que eu sou em você, mas você não está em mim. Eu sou a filha, eu sou o telhado, a terca do pescador. A letra A em meu nome, meus sonhos, eu sou o amor. Eu sou as donas de casa, nos pés de padres do mundo Eu sou a mão do carrasco, torrado, solado, profundo Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão O sangue molhado, o vampiro e a cegueira da visão Mas eu sou o amado da língua, a mãe, o pai e o amor O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, eu sou o fim e o meio